Degradação da família. Uma jovem foi presa, não só ela, a mãe dela e o esposo dela. O que eles estavam fazendo para estarem presos? Estavam comercializando entorpecente. A ação foi realizada através dos policiais da DEPRE, a Delegacia Especializada de Prevenção e Repressão ao Entorpecente. Aqui na mesa temos alguns comprimidos que a gente vai estar buscando informações com o delegado Menandro Pedro para saber do que se trata aqui esse material, além de maconha, uma quantidade grande de maconha que eles estavam aí já preparando o material para ser comercializado e também essa porção aqui de cocaína, além do dinheiro trocado e alguns celulares e os policiais também encontraram aqui todo o material que serve para fazer a embalagem de forma artesanal da maconha, da droga que é comercializada. E aqui a faca, mais uma prova que compromete essas três pessoas, a filha, a mãe e o esposo. Todos caíram através de uma operação da DEPRE. Os DEPREanos, mais uma vez, em ação. Delegado Menandro, há quanto tempo a polícia já vinha já no encalço desse trio na região sudeste de Teresina? As equipes da DEPRE estavam já fazendo levantamento há cerca de três meses e há cerca de uma semana estavam fazendo levantamento e hoje constatamos que ela, juntamente com a mãe dela, tinha ido com essa bolsa pegar esta droga que está bem aqui, com estes comprimidos. O que é que acontece? Uma equipe seguiu eles, quando eles estavam chegando na residência, que todos os três moram com esta droga já pesada para entregar, o que é que acontece? A equipe de policiais e delegados foram cumprir o mandato de busca e lá na residência já encontraram esta outra droga aqui, mais maconha, essa faca que você já mostrou e a balança de precisão e o dinheiro. Quer dizer, tudo isso que caracteriza que ele é um traficante e estava junto com a sua esposa, com a sua sogra, todos eles envolvidos tanto no tráfico como na associação ao tráfico. Você que estava com aquela bolsa ali, você estava levando então entorpecentes para onde? Seria essa a sua função então nessa organização, de levar e trazer o material? Não tem organização nenhuma. E você faz parte de qual forma então? Não faço parte de nada. Então o material que estava dentro da bolsa, que estava em seu poder, estava fazendo o que com você? Estava comigo, eu ia usar todinha. Você ia usar? Era, ia usar todinha. Ia ficar dormindo até duas semanas? Dez, dez anos ia ficar dormindo. Você acha que você vai conseguir convencer a polícia com esse discurso? Não convencer nada. Eu já dei meu depoimento, não tem nada para fazer. E a senhora, sua filha sendo presa, a senhora sendo presa também, como que a senhora vê essa situação? Não vou dizer nada, o que eu tinha para dizer eu já disse para o delegado. Esse material estava dentro da sua casa? Não. Como que a senhora entra então nessa confusão toda? Eu já disse, eu já peguei uma carona com ela, que eu ia na casa lotérica, recebeu o dinheiro do meu marido. Aí deu nisso. E de quem era então essa bolsa preta aqui que o material foi encontrado dentro dela? A bolsa é minha, porque eu já disse, eu fui receber um dinheiro na casa lotérica. Eu tenho que andar com a bolsa, que eu não vou andar com o documento na mão. E você? A droga era sua então? Era sua a droga? Era seu material? O sistema deles era o seguinte, as duas mulheres pegavam a droga no local da guarda da droga, no chamado Mocó, para o Marquinho revender. E hoje nós estamos aqui prendendo os três em função dessa apreensão da droga e dessa investigação, levantamento que a gente já tinha anteriormente. A polícia primeiro fez todo o levantamento antes de agir para que esse discurso de cada um aqui não fosse convencer a polícia. Exatamente, há tanta questão, o local da apreensão, que é a casa do Marquinhos, a bolsa da dona Elisabeth, que chegou na moto junto com a filha, essa pequena, cerca de 100 gramas de maconha estava na bolsa dela, a filha dela fez o corte da maconha, a embalagem, a pesagem para poder repassar para o marido revender. Se correr, a DEPRE vai pegar, se ficar, é claro que a DEPRE vai prender. A família do tráfico será tirada de circulação, com imagens do ministro Chico Filho, na mira da notícia.